treinador clube de slv juliano monteiro e hane intervista informa o jornalista sirakata mas que ne equipe derrota clube académica me be treinador ladun satisfaço na equipe vitória tamala tuir intrusão nebem a treinador fahey mangia tol entre akademico selby ambe hamil suceso mananun mabay halusatis fasho amnia joe tambah sedem amipo di primer parte amipo premier partenisira istrução de amipo sila dung halohu dia hita tamani amil halusintiaudu lortrendor A gente sabe que eu é tão satisfazido. Eu sou uma questão de茸 da primeira maneira. Eu sempre estou com a fãs, mas a gente não pode fazer isso. Eu não tenho certeza que a gente é desfazido pela primeira vez. Eu não tenho certeza que a gente tem certeza que não tem certeza. Se você�� SPEAKER líderes da primeira hora que o presidente é Certificado, por isso não nos informe que a gente não sabe se assinem, se torna mais difícil e se torna mais difícil. na minha forma não é não a milha bela por questão do abrigado trazem cada vez portada de são neve a sabê da pente agressor de cartão né a be ser a magnífico it is a ter on a time de put on design a second it all a prostata it abelido da banhe melibolita fulman a equipe no we are a taré de ser a macuina cadê me halaba table bola bacona nemus me la por a sound of a cartão bainer Tem que ter que comprar o cartão para pintar. Como as pessoas que estão fazendo, eles não podem pegar mais um uso de vocês. Eles também não podem pegar. Entretanto, o jogu-tirmãe clube acima de treino no máximo. O dia falance no dia. Eles preparam a gluta.